Passagem do ano, as pessoas que costumam soltar fogos de artifício, né, tem o costume de soltar. E João Tiago foi em barracas de venda pra ver essa expectativa, né, toda a movimentação por lá. Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? Olha ali, muita gente queria ir pra praia nesse Réveillon, queria fazer a festa, ver os fogos queimando na beira-mar, mas esse ano não vai ter fogos na beira-mar, tanto em João Pessoa quanto Cabedelo, todas as cidades de litoral aqui da Paraíba cancelaram os shows pirotécnicos, mas isso não impede que você, em sua casa, com sua família, faça o seu show pirotécnico, né, porque afinal de contas todo mundo pode querer fazer a festa junto com a família, no aconchego do lar, e por isso as barraquinhas aqui do lado do Almeidão de vendas de fogos de artifício estão abertas, estão querendo que você venha aqui pra fazer a festa também. Neto Sorrentino tá cuidando aqui da barraca, da barraca Santo Antônio. Neto, me diz uma coisa, como é que tá o comércio pra esse mercado de vocês agora? O povo não vai pra praia pra fazer festa, mas quer fazer festa em casa, né? Isso mesmo, o pessoal tá à procura, aos poucos estão aumentando, o pessoal já, como não pode ir pra praia, aproveitar o ano novo, vai se reunir em casa mesmo, na sua residência, se reúne com a família e tá comprando seus fogos de artifício pra soltar aí em casa. Agora, a gente tem alguns exemplos aqui, o que cada um desses aqui faz? Esses aqui são os que mais estão saindo, né? O que cada um deles faz? Conta pra gente. Essas aqui são as pistolas de bola, cada caixa dessa sai o efeito colorido e também tem as girandolas, que faz o efeito tírico, que faz o show pirotécnico. Essas girandolas já são o efeito completo, é aquela festa completa, né? Sai a luz, sai o barulho, sai tudo de uma vez, uns dois minutos de show. Isso mesmo, isso mesmo, faz o show completo. O cliente querendo, pode aumentar também, com mais show de cores, quem decide é o cliente. Começa com a girandola, vai aumentando para um kit de cores e vai... E de acordo com o cliente, o cliente querendo, ele faz o seu show completo. Quem escolhe é eles. Quem escolhe é o cliente, como vai fazer o show. Tem aí, olha só, todos os tipos de fogos, tanto de barulho quanto de luz, de cores. Olha aqui, verde, vermelho, azul, amarelo, tudo isso aí colorido, para você em casa poder fazer a sua festa também. E, Neto, está tudo baratinho, né? Não tem fogos tão caros, não está tudo fora da realidade, não. As pessoas estão comprando os fogos aqui e os fogos não estão tão caros, não. Conta para mim, por exemplo, esse aqui, olha. Está quanto esse saindo, esse aqui? Essa pistola de bola, a gente faz aqui em média de R$ 45,00 a caixinha. R$ 45,00 e você faz a festa. Você consegue fazer a festa em casa. Tem de todos os tipos. Você que está em casa, tem como fazer a festa. Aqui do lado, olha só, tem as instruções de como fazer em segurança, tem como utilizar. Mantém longe das crianças, porque, afinal de contas, isso aqui é um brinquedo para adulto, não é um brinquedo para criança, mas a festa está garantida. Se você está em casa, vai fazer o Réveillon em casa, não tem como você não fazer um Réveillon. Pelo menos, lembrando um pouquinho de como é na praia. Então, vai, faz os seus histórios com fogos de artifício, mas sempre com responsabilidade, sempre com cuidado, sempre com atenção. É, olha aí, né? Quem vai soltar os perre... Cuidado no ouvido dos cachorrinhos, né? Beijo para você que está aqui agora acompanhando a gente.